Olá, meu querido irmão, graças e paz, graças e paz em seu coração. Hoje nós trazemos o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte das coletâneas de preces espíritas. E trazemos também para a nossa leitura, Atos capítulo 4, versículo 31, e que nos diz assim, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E é assim que a gente fica quando vai orar, quando vai meditar. Pelo menos é para ser. A gente tem que se sentir mais reconfortado, com mais fé, com mais segurança, com um pouquinho de alegria. Devagarinho, devagarinho a gente consegue. Acredite. Olha, lá no livro Pensamento e Vida, que também é uma psicografia de Chico Xavier, também porque a gente volta e meia está trazendo as psicografias de Chico através de inúmeros espíritos. Mas voltando, no livro Pensamento e Vida, ele fala algo muito bacana acerca da oração. Ele nos diz o seguinte, que a oração é um divino movimento do espelho da nossa alma rumo às esferas superiores. Ou seja, para a gente refletir na tamanha grandeza, para que a gente se desloque, para que a gente se reporte aqui ao apelo vivo do Espírito de Deus. Ou seja, do Espírito do Senhor, às potências celestes. Seja na forma que oramos, seja na nossa disposição de entrega, mesmo que seja quietinha, silenciosa, porque o silêncio tem vibração, meu irmão. O amor tem vibração. O rancor tem vibração. A raiva tem vibração. Não tenham dúvida. Então, quando a gente sabe que a nossa alma volta ao Criador, a gente sabe que essa alma busca a sintonia celestial. Observem quando nós estamos nos despedindo de um amigo, de um irmão que está indo embora, no momento da sua derradeira hora, todos oram por ele. Até aqueles que não simpatizavam. Não porque seja mentira, firulas, não. Porque todos nós, quando nos chamam, quando a morte toca, bate a porta, sempre imaginamos. E se fosse eu? E se fosse alguém mais próximo? Então, da mesma forma que nós nos projetamos e colocamos no lugar daquele irmão, naquela hora difícil, as pessoas acham, ah, fulano é hipócrita, ciclano, não. Às vezes a pessoa gostaria de ter se despedido, gostaria de ter se reconciliado. Por isso, como é importante nós simplesmente amarmos. Amarmos, amarmos. E como o Senhor nos disse, não depositai nada no altar sem antes estarem com os seus corações puros. Aí sim, com o nosso coração puro, a gente consegue essa sintonia com Deus. E diz assim, o Evangelho foi e continuará sendo a luz eterna da diretriz da nossa vida. A codificação, cumprindo o seu papel de consolador prometido por Jesus, vem trazer-nos a pureza das suas palavras. Que o homem, na sua ignorância, ao longo dos séculos, foi modificando, modificando, de acordo com os seus interesses. E finaliza dizendo assim, constantemente, todos que estamos empenhados na reforma íntima, somos advertidos pelos amigos espirituais, da necessidade do estudo sério e continuado. E desta forma, vamos nos adequando à nossa conduta, às leis divinas. Viu? Como é fácil. Falar é fácil, difícil é agir. Mas, aos poucos, a gente... Olha que lindo o que diz. Então, viemos porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, Mãe, que nos envolve a briga. Pelo seu amor, a veremos de amar. Assim será. Amigo e Mestre Jesus, envolva-nos nessa oração, nessa música, nessa certeza de que nada acontece, ou que nos acontece, acontece por acaso. Abençoa aqueles que estão em sofrimento, aqueles que encontram-se acamados, aqueles que encontram-se abandonados, aqueles que encontram-se entristecidos. Obrigada, Senhor, por nos dar sempre mais uma chance de seguir, de recomeçar. Um abraço, meu irmão. Até amanhã. Com a graça de Deus.